Eu lembro desde que perde selos de importação e exportação, tem focado muito no networking, agregar valor para todas as empresas, principalmente estruturando toda a parte de internacionalização das empresas aqui em São Paulo. Éramos em 230 empresas até um ano e meio atrás, hoje estamos com mais de 110 empresas, todas com estruturação de internacionalização. O que é uma estruturação da internacionalização que a Tama tem feito? Nós não conseguimos ter expertise de todas as empresas, desde uma empresa química, até um investidor imobiliário. Não conseguimos. O que a gente faz? Dentro das nossas associadas, nós fazemos a apresentação formal dentro das áreas que esta empresa precisa para ter sucesso com essa internacionalização. Então, a gente tem que ter advogados, contabilistas, temos a parte de propriedade intelectual também, os advogados. Quando uma empresa está indo para Portugal, essa parte da estruturação realmente é muito importante. Nós, em Portugal, temos uma margem de negócio muito grande. Quando a gente vai para Portugal, ela é realmente a parte da parte fiscal e tributária, tem feito realmente determinante o sucesso de uma empresa. Então, a gente tem feito isso. O setor imobiliário já é feito no continente português, em Portugal, é evidente que, quer em todas as comunidades, e no governo português também, e no nosso, na Madeira, o setor imobiliário tem tido um grande peso de crescimento. Sobre o produto interno bruto, vai ganhando cada vez mais expressão, e na Madeira também. E, atrás de um evento que vamos fazer pela primeira vez, em 2020, que é o tal salário do imobiliário, que foi em 2020, nós procuramos fazer uma aproximação à nossa comunidade madeirense, aqui em São Paulo. Temos tido o contrato perante o analismo, que temos vindo a estabelecer este contato. É muito frequente, todos os anos, visitarmos as nossas comunidades. Elas estão espalhadas em todo o mundo, só para ter o lançado. Na ilha da Madeira, são os 265 mil habitantes. E espalhados por todo o mundo, temos mais de 1 milhão de pessoas. Portanto, são 300 mil na Venezuela, 300 mil no Sul, e depois espalhados no Reino Unido, aqui no Brasil, no Canadá, na Austrália, enfim, todo o mundo.